Continuando o nosso conversa aqui com o Mário Bahia, nesta quinta-feira, 18 de maio de 2017, na pousada Verbicário, em Santa Maria Madalena, onde o Mário está contando para nós aqui alguns causos e fatos interessantes. Meu avô era muito amigo. Meu avô era farmacêutico em Lorete. Lorete é uma cidade, um distrito tão desenvolvido, que tinha duas padarias e duas farmácias. Você tem uma ideia. E banda de música. E banda de música. E meu avô era farmacêutico em Lorete. Mário, registrar para quem está ouvindo aqui, que vai ficar registrado também em vídeo, Lorete, distrito de Santa Maria Madalena. E meu avô militava nessa área de ser farmacêutico. Farmacêutico era um cara que se titulava farmacêutico, não existia curso, não existia nada. E solteiro, ele não tinha farmácia ainda não, era solteiro. Muito amigo de Otto Gaia de Azevedo, farmacêutico em Madalena. Uma pessoa ilustre que todo mundo gostava muito do Sr. Otto. O nome da mulher dele era... Nini. Dona Nini, a filha... Terezinha. Terezinha, pai de Maria da Glória e Paulo. Perfeito. Maria da Glória é doutora em Química. Minha colega estudou comigo. O Sr. Otto, solteiro, vira para o meu avô e fala assim. Ô, Delsa, você é muito amigo do Sr. Antônio Carroceiro, né? Sou, Otto. Você pode conversar com o Sr. Antônio para mim? Conversa. O que você quer falar com ele? Você fala com ele que eu quero casar com a filha dele. Ué, fala. Qual é a filha que você quer casar? A Rosa. Fala. Você vai lá e fala mesmo, Delsa? Fala hoje, vou lá agora. Você vai mesmo, Delsa? Vou. Chegou lá. Não, me dá licença. Seu Delsa, o que queria casar com a dona Rosa? Não, seu Otto. Seu Otto. Aí chegou lá. Ô, Sr. Antônio, tudo bom, Delsa? Com aquele sotaque italiano. O que você quer? Eu queria conversar com o Sr. Entra aí, Delsa. Senta aí. O que você quer? Seu Antônio, eu vim aqui conversar com o Sr. Sobre sua filha Rosa. Sobre ela que você quer falar? É. Ô, Marieta. Vem cá e traz a Rosinha. Aí trouxe. O que você quer com ela, Delsa? Ele olhou para ela de cima e embaixo. Eu quero casar com ela. Seu Otto nunca mais falou com o meu avô. Ah, meu Deus do céu. Seu Otto pede a seu Deus para pedir a mão de Dona Rosinha para ele, Otto. Seu Deus chega lá, não pede para o Otto, pede para ele próprio. Eu estou colocando com ela para mim. É isso aí. Tem uma outra de vovô que foi o seguinte. A vovô sempre gostava muito de caçar. Não, é o esporte. Era também um esporte, porque não tinha diversão. A principal diversão era o barro, o botiquinho, a cachaça. Como ele era um homem que não gostava de beber, a caçada era uma diversão. E ele, muito conhecido como um bom caçador, mas um grande preservador. Ele plantava fruteiras, tudo, para manter os bichos, para que os bichos se multiplicassem, etc. Qual é o nome do pai de Janaína? Janaína? Walter Feijão Santos. Walter Santinho chega para ele e fala assim. Seu Deus, chegou um homem aqui em Madalena que quer matar uma paca. E ele ouviu muito falar do senhor. E é um homem muito rico de São Paulo. E caçador, não sei o que. Caça tudo quanto é bicho. E nunca matou uma paca. Ele quer conversar com o senhor. Posso trazer ele aqui? Ele falou, pode trazer. Naquela época, conversar era o maior entretenimento, porque não tinha televisão, tinha rádio. O jornal chegava aqui com dois dias de atraso. Aí chegou o homem lá, com a Aero Iris 62. Ô, senhor Deus, senhor desculpe vir aqui na sua casa. Pode entrar, senhor sente aí. Apareceu um café. Seu Deus, eu moro em São Paulo, caço muito em São Paulo. E eu nunca matei uma paca. O vovô pensou assim. Você não deve saber caçar. Qualquer um mata uma paca. E eu, senhor nunca matou uma paca? Ele chegou e falou lá, ficou quieto. Por que eu faço? Aqui só para pegar o nome do senhor Antônio. E de dona... O homem foi. Aí o vovô perguntou para ele, quais eram os bichos que ele já tinha matado aí. Ele começou a falar de paca, de capivara, macaco, anta. Mas eu também já matei zebra, elefão, leão. Meu avô falou, meu Deus do céu, que homem mentiroso. Eu já estive em São Paulo, nunca vi esses bichos lá. E começou a falar, ele devia caçar na África. Ele não soube se explicar. Meu avô achava que ele matou esses bichos em São Paulo. Que sujeito mentiroso. Mas, senhor Deus do céu, nunca matei uma paca. Então, volta. Vamos combinar para amanhã a gente fazer uma caçada. Eu falo com o Zé Balbino. E a gente vai caçar lá na Fazenda Cachoeira. Lá tem muita paca. O homem ficou com alegria danada, né? Ah, senhor Deus do céu, vamos... E não sei o quê. Eu trouxe minhas armas. O senhor quer ver? Quero sim, senhor. Ele foi lá, abriu a mala do carro, tinha fuzil. Tinha cada arma. Ô, moço. O senhor desculpe, mas essas armas não servem para matar a paca, não. Vai, por causa de quê? Eu matei um leão com ela. Não, senhor. Uma arma dessa, só atira numa paca, atravessa a paca, bate uma pedra, volta e mata o senhor. Espingada para uma paca, uma boa 28. Peraí, 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 peraí que eu também tenho. Peraí, revirou aquelas armas na mala do carro, por uma espingada 28 de cano corto. Por que, senhor Deus? Mas eu não tenho munição. Não, munição todo mundo tem. Isso não é problema. Bom, foram para a caçada. A caçada de paca funciona da seguinte maneira. Tem um determinado horário, de preferência às 9 horas da noite, você chega. Que a paca é um animal noturno. Ela já saiu para se alimentar. Você chega, você tem que saber onde ela mora. Ela mora em uma forna, uma espécie de caverninha. Você vai lá e tapa a caverna, que ela não tem como entrar de novo. Ela já está andando para procurar comida. Aí você solta os cachorros. O cachorro segue o rastro da paca na hora que ela saiu da forna e vai cheirando pelo rastro que ela deixou. E a paca percebe que o cachorro está vindo atrás dela pelos latidos. Ela o que faz? Vai voltar para a forna. Porque a forna é um local protegido que o cachorro não consegue entrar. E você ouve ela caminhando, chegando, correndo. Quando ela chega perto da forna, você acende uma lanterna. Aquilo ofusca a vista da paca, você dá um tiro. Mas é, às vezes chega até um metro de distância da paca. Porque ela chega pertinho de você, porque ela não está enxergando nada. E Zé Balbino e o homem ficaram numa forna e meu avô e Volto Santinho na outra. E a caçada se desenrolando, às vezes demora duas horas, três horas. Porque a paca também tenta se livrar do cachorro. E vai aquela correria, cachorro correu, latido. Cada latido significa uma coisa. Que está perto, que está longe, que está no contra-rastro. E um monte de coisa. É até uma coisa muito interessante. Que o cachorro, em cada latido, ele comunica o que está acontecendo na caçada. Daqui a pouco a paca vem na direção desse senhor. E Zé Balbino, com medo dele, se confundir com lanterna espingada junto. Zé virou para ele e falou assim, o senhor deixa a lanterna comigo. Na hora que ela chegar, eu acendo. Eu só atiro. Porque o homem também poderia não saber que estava na hora, que a paca estava perto. A paca veio, o homem acende. Zé Balbino acendeu a lanterna. O homem passou fogo na cara da paca. Aí, o vovô grita de lá, matou. Ele fala, nunca errei um tiro na minha vida. E cadê a paca? Procura a paca de lá, procura a paca de cá. Aí, Zé Balbino fala, o senhor não acertou na cara não. O senhor acertou no longo dela. Ela deve estar por aí. E procura de lá, e procura de cá. Nada. Quando meu avô chegou lá, o homem estava andando de quatro, no meio do mato, procurando a paca. Reviraram aquele mato todo. O único que não procurou foi o vovô. Eu não ando. Aí, depois de uma hora procurando a paca, o homem entrou numa depressão, num estado de tristeza tão grande. Foi embora. Acabou a caçada. Vieram embora para a Vandalena. No outro dia de manhã, eu volto a chegar lá, na casa de vovô. Seu Deus, o homem está aí, quer ser despedido do senhor. E o homem entrou. Seu Deus, com a espinhada na mão. O vovô olhou para ele. O que foi? Olha, eu nunca errei um tiro na minha vida. Aquela paca estava quase encostada na ponta da minha espingada. Eu nunca mais caço na minha vida. Matei muito bicho à toa, sem necessidade, só para me mostrar para os outros. E ontem eu passei uma vergonha. Eu vou dar para o senhor essa espingada de presente. Vovô, eu não quero não. Porque eu não quero. Não quero. O senhor leva a espingada. Essa espingada deve estar com defeito, porque há um tiro daquele. O vovô, não, eu não quero nunca mais caço. Vai embora. Oi. Hein? Você pediu um bujão de gás? É um bujão de gás grande e dois pequenos. Eu estou com o Nestor aqui. Eu vou falar assim, o Nestor pode deixar para a ponte, para amanhã. É aquilo, né, vida? Não, não. Amanhã você entrega ele, ele vai, volta, devolve. Entendeu, Cristo? Tchau. Aí, o homem se despediu, foi embora. Ela está desativada. Volta o santinho, vira e fala assim. Seu Deus, ele está na tristeza da Ana de Furca, nunca mais caça. Isso é bom. Isso é bom, mentiroso desse jeito. Não tem que caçar mesmo, não. O cara é mentiroso, falar que matou elefante, girafa, matou. Nunca vi esses bichos de São Paulo. Não, seu Deus, caçava na África. Não, ele disse São Paulo. Seu Deus, como é que um homem erra um tiro? A um metro na cabeça de uma paca. Não é fácil. O cartucho que eu dei para ele, não tinha chumbo, não. Meu Deus do céu, gente. Rapaz, eu tomou um sujo desgraçado. Aqui. Esse seu Deus é uma figura, hein? Ele é. Ele é uma figura. Ele precisava ganhar uma eleição no alto. E ele era um progressista. Ele era um cara que gostava de coisa nova, não sei o quê. Ele botou energia elétrica na fazenda da Babilônia. Uma roda d'água com cinco metros de âmbito. E tocava um gerador que só dava para iluminar mesmo. Não dava para tocar botão elétrico, nada disso. Era só iluminação. E veio um primo nosso, filho de tio Aurélio Bahia de Abreu, médico e farmacêutico no Rio Cumprido. Chegou lá, foi visitar o meu avô. Ele era... Ele era major da aeronáutica. Piloto da aeronáutica. E... O meu avô falou, a coisa aqui está muito difícil. Está muito difícil. Eu estou na política aí. Mas eu vou perder a eleição. Aí o Edu falou, eu faço você ganhar. Como, Edu? Falta uma semana para a eleição, eu faço. Manda chamar o pessoal aí que tem um pai de santo novo aqui na cidade. Vem de fora. O Edu foi marrompando na cabeça. Botou um paletó velho. Tinha poucos dias que o gerador tinha começado a funcionar. Edu sentou numa cadeira, amarrou um fio. Botou um fio desencapado na cadeira. E começou a falar aqueles troços imitando o pai de santo. E vinha as pessoas. Num local que ele... Separado para ninguém ver. E falava, ô meu filho. Você está precisando do quê? Ah, eu estou precisando disso. Eu vou arrumar para você. Isso não é fácil fazer, não. Mas você vota em Deus. Você está entendendo? Eu vou passar para você uma força agora. Agarrava na mão do cara, assim, segurava no fio elétrico. Mas ele estava com o pé todo isolado. O sujeito tomava um choque. Nunca tinha tomado um choque na vida. Não sabia o que seria. Saia lá de dentro. Eita, santo forte, senhor! Aquilo se espalhou pela cidade. Que tinha um pai de santo. Com uma força. Tão grande. Pedindo um voto para o senhor Deus. Olha. Foi uma eleição. Foi uma eleição. Isso aí. Seu avô também mandava prender o cara para negociar com o delegado. Negociar, não. Tinha um sujeito lá também fazendo artimanha para ganhar a eleição. Ele não era o candidato. Ele era o cabo eleitoral do opositor ao meu avô. E o delegado, naquela época, não era... A polícia não era estadual. Era uma polícia do município. E o delegado era indicado pelo prefeito. Inclusive, Silvinho, pai de... Filho de Luqueróides. Não. Silvinho, pai de Vitorino. Seu Silvinho Juliace. Juliace foi delegado em Madalena. Indicado pelo prefeito. É delegado. Seu clave Portugal. Não existia a necessidade de ter algum tipo de informação. Não entendi. É a indicação do prefeito. E o cara está trabalhando politicamente contra o meu avô. Meu avô falou, eu tenho que dar um jeito a esse cara. Porque o candidato a prefeito era ruim, não era um cara bom. Mas o cabo eleitoral era muito bom. Não, não vou atender, não. Deixa que o senhor não atender. O cabo eleitoral era muito bom. Aí meu avô foi, combinou com o delegado. Falei, nós tínhamos que prender Beltrano. O senhor diz, prender como o senhor diz? O homem não faz nada de errado. Não, você dá um jeito. Dá um jeito de prender ele. Arruma confusão com ele num botequim. O homem ia tudo até lugar pedir voto. E ele falar qualquer coisa, você leva ele preso. Quem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Não, mas eu não. O barco ele não faz nada de errado. Tá. Aí, o homem vai num botequim, não sei o que. O delegado chega lá e arrumou um probleminha com ele. Você está preso? Pegou o cara e levou preso. Meteu o cara na cadeia. Mas isso era de noite. Naquela época não existia comunicação. Tinha. Tinha comunicação, sim. Meu avô montou, em 1954, uma companhia telefônica de São Sebastião do Alto. Depois eu conto o caso dela. Aí, mandou o recado para a Babilônia que o cara estava na delegacia. Aí, meu avô... E o delegado era um cara mau pra caramba. O sujeito estava com medo de ser morto. Meu avô chegou lá. Ô, fulano! Ô, seu Deus, tudo bem? Como é que está a delegacia? Está tudo bem. Tem algum preso aí? Tem, seu Deus. Fulano. Fulano? Você prendeu ele porque... Ah, seu Deus, discutiu comigo. Ô, sua besta! Como é que você me prende um amigo meu? Seu animal. Quem tinha que estar na cela é você. Solta ele agora! Solta! É meu amigo! Aí, o delegado... Mas, seu Deus, cala a boca! Vai lá e solta ele! Aí, soltou o cara. O cara falou assim... Eu trabalhando contra o seu Deus. Seu Deus, meu amigo, nunca mais eu faço isso com ele. A companhia telefônica funcionava de seguinte maneira... Espera aí, rapidinho.